No vídeo de hoje, olha, fizemos essa mão de amigo com cunha e hoje eu quero mostrar para vocês como nós riscamos, como nós chegamos a esse resultado. Se você quiser assistir o vídeo mão de amigo completinho, o link vai ficar aí na descrição. Para você que está chegando agora no nosso canal, não esqueça de fazer sua inscrição, deixar o dedão no like e compartilhar nosso conteúdo. Sou o Wanda de Paula e esse é o seu canal, o Mago das Escadas. Olha aqui, primeiramente a gente vai iniciar, vou marcar aqui dois centímetros. Então vou deixar dois centímetros e fazer um risco no esquadro. Então nesse esquadro eu vou fazer o 45, você já vai entender o porquê. Essa peça, lembra que na mão de amigo normal é o dobro da peça. Essa mão de amigo, mesma coisa. Então a nossa peça tem 15, então vou marcar 30 centímetros. Então eu fiz esse 45 aqui, vou fazer o mesmo 45 do lado oposto. Mais ou menos 3 centímetros. Então agora o que fazer? Na mão de amigo tradicional a gente coloca 2,5, porque o 2,5 que é um sexto da peça. Então aqui também a gente vai colocar esse 2,5 que é um sexto de 15 centímetros. Então vou marcar 2,5 e riscar as paralelas como nós fizemos na outra. 2,5 e riscar as paralelas como nós fizemos na outra mão de amigo. Então vou marcar 2,5 e riscar as paralelas como nós fizemos na outra mão de amigo. Então sempre dá do início até do meio aqui. Não vamos riscar essa paralela aqui até no 45 grau que nós fizemos. Lembra? No início do vídeo. Então, olha, até na paralela. E a outra, mesma coisa. Desse início até no 45 grau aqui. Sempre passando no 2,5 que a gente marcou. Então, estamos começando a fazer o desenho da nossa mão de amigo com cunha. Qual que é o próximo passo agora? O próximo passo é a gente fazer a mão de gente vai fazer a cava. Então, na mão de amigo tradicional, na outra mão de amigo, essa outra mão de amigo, o link vai ficar na descrição e no primeiro comentário. Vou deixar lá. A gente divide ao meio. Essa aqui a gente vai dividir ao meio, mas o risco vai ficar meio centímetro para o lado que vai ficar a cava. Você já vai entender. Então aqui, eu vou medir daqui até nessa parte e a gente vai dividir. 33,5. Então vai dar 16,7. Confere. 16,7. Esse 16,7 é o centro. Mas só que lembra que a nossa mão de amigo é a mão de amigo com cunha. Então eu vou colocar meio centímetro para o lado onde vai ficar a cava. Então a cava vai ficar meio centímetro maior do que onde vai ficar a parte com a madeira. Então vamos agarrar meio centímetro aqui. Então essa parte é a parte que a gente vai tirar. Então a parte da cava vai ficar meio centímetro maior do que essa parte. E aqui a gente vai arriscar no esquadro. No esquadro das duas paralelas. Essa parte é onde vai sair. Está vendo? Fácil, fácil. Agora a gente vai transferir as medidas para o outro lado. Então essa mão de amigo, ela é visualmente falando. Não é igual a outra. E na hora que a gente for arriscar aqui. Vocês perceberam que tem algumas diferenças da outra mão de amigo. Essa é mão de amigo com cunha. Os carpinteiros das antigas, quando não tinha muitas ferramentas, aí o pessoal fazia essas mãos de amigo. Gostaram? Vídeo bem bacana, né? Então esse vídeo foi como a gente arriscar a mão de amigo com cunha. Siga a gente lá no nosso Instagram e também na nossa página no Facebook. Arroba de Paula com os trocões 2S no final. Então obrigado por assistir o vídeo. Fique com Deus. E até o próximo.